Hoje nós vamos conversar sobre cultura na fazenda, uma ferramenta para diagnóstico e redução de custo com o tratamento de mastite. A mastite é uma das principais doenças que acometem os rebanhos leiteiros no mundo e ela traz diversos prejuízos econômicos para a propriedade. As principais ferramentas de controle e prevenção de mastite estão muito relacionadas há o manejo do nosso ambiente onde essas vacas estão, há testes mensais de CMT, testes de CCS individual, terapias de vaca seca e uma ferramenta que vem ganhando espaço no nosso meio é a cultura na fazenda. A cultura na fazenda consiste na oportunidade de identificarmos a mastite na nossa vaca durante a ordenha, coletarmos uma amostra e inocularmos esta amostra dentro da nossa propriedade para obtermos o resultado do agente causador dessa mastite. Em menos de 24 horas, esse resultado é obtido e nós temos a oportunidade de tomar uma decisão mais assertiva e mais correta em cima daquele agente causador da mastite. Para mais informações sobre este e outros assuntos, entre em contato com seu técnico ou com sua cooperativa e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube.